Agora vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo Feminina. Vamos lá, Lédio. Quem vai ganhar a Copa do Mundo Feminina, na sua opinião? Você quer que eu diga uma seleção? Vou botar Inglaterra. Tá. Quais são as três melhores jogadoras, na sua opinião, da história da seleção brasileira, feminina? Marta, Formiga. Eu acho que jogou muito e eu fui produtor da seleção feminina naquela época, pela TV Globo. Dani Alves. Tá. Dani Alves. Sim, feminina. Feminina. Sim, sim, sim. Daniela Alves. Sim, Daniela Alves. Qual é a melhor jogadora do futebol feminino hoje? Ainda Alexia Putelos. Tá. Perfeito. Seguiu o que a FIFA disse. Quais são as três seleções mais fortes da Copa, tirando o Brasil? Estados Unidos, Inglaterra e França. Fechou. Segue a gente, tamo junto. É nóis. Tew. Serator. Obrigado.